Curta a fanpage da Paulista, facebook.com, barra Paulista FM, Avaré. Curta a fanpage da Paulista, mande sua mensagem no WhatsApp Paulista, 997-380824, WhatsApp Paulista. Esta é esta, é a ZYM 646, Rádio Paulista FM, 99,5 de Avaré, para toda a região. 99,5, Paulista. Você está na noite da Paulista FM. Paulista. O seu prazer começa agora. Paulista. Paulista. Flash.